Mano, de verdade, cara, meu Deus do céu, quem pediu isso? Quem é que coloca isso, velho? Ninguém pediu, mano, isso vai quebrar o jogo. Sendo bem sincero, galera, acho que na história do Helmy não teve nenhuma atualização que me frustrou tanto quanto essa, de verdade. Eu fiquei muito pistola, fiquei extremamente puto mesmo, mas puto da vida, tipo, demais, muito pistola mesmo. E vocês vão entender o motivo, tá bom? Assiste até o final pra você poder entender o porquê que eu fiquei assim. E aí você aproveita também pra poder deixar a sua opinião. Se caso você concorda ou se caso você discorda desse meu ponto de vista, tá bom? Porque realmente são coisas que parecem que vão matar o Helmy aos poucos, tá ligado? Eu falo isso com muito pesar, porque vocês sabem o amor que eu tenho pelo jogo. Vocês sabem o quanto eu jogo ele, o quanto que eu já me dediquei à minha vida. Foi mais de um ano dedicado ao Helmy, tá ligado? Então, por conta disso, eu tô bastante decepcionado e bastante triste com o que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Obviamente, tá? Pode ficar tranquilo que não é só coisa zoada que tem. Também teve coisas boas e tal, porém, teve mais coisa ruim do que coisa boa, tá ligado? E, enfim, assiste até o final do vídeo pra eu poder falar com vocês o meu ponto de vista, tá bom? Então, vambora. Pois é, pessoal, vocês viram esse vídeo aí. Acabou ficando engraçado, tá ligado? Achei bem engraçado no comecinho o... A galinha, apesar de ser bem escrota de ser um sketch bem, sabe, escrotinha. Eu achei bem engraçado a galinha jogando nuggets no cara. E depois eles mostraram o que vai ser essa atualização, que é basicamente, mano... Antes você... As galinhas tinham que fugir de você. Agora não, agora é o contrário. Agora você que tem que fugir das galinhas. Praticamente isso que eles quiseram dizer com isso, tá ligado? Enfim, achei que foi uma forma engraçada de ilustrar algo zoado pro jogo, tá ligado? Que, enfim... Mas vamos seguindo aqui. A primeira coisa que eles mostraram, pessoal, foi o novo bundle. Sim, mostraram o novo bundle que vai ser lançado logo junto com a atualização, tá ligado? Que vai ser basicamente um bundle que vai ter a skin da caçadora, que na minha opinião ficou incrivelmente incrível, de verdade. Eu já tinha achado muito lindo quando eu vi lá no PTS. Agora no jogo mesmo, mostrando o tamanho desse rabão que ela tem, mas obviamente rabão no bom sentido, né? O rabo mesmo de animal. E também achei muito bacana as roupas dela. Enfim, achei bem da hora. Galinha também achei incrível. Igual eu mostrei pra vocês na voz da galinha também. Mano, sensacional. Já tinha gostado bastante. E também tem a montaria, né? A montaria, porque basicamente é um cavalo preto com luzes, tá ligado? Eu não achei tão bacana a montaria porque eu gosto de montarias que mudem, tá ligado? Que sejam diferentes daquele padrão que é um cavalo, tá ligado? Mas enfim, essa daí foi a primeira coisa que eles mostraram. E logo em seguida eles mostraram um pacote bônus, digamos assim. É muito parecido com aquele initial pack, tá ligado? Que eu acho que tá disponível na loja ainda. Que você pagava um determinado valor. Tinha acesso a uma quantidade de coroas. E também há uma skin de galinha e há um emote também, se eu não me engano, tá? Nesse caso vai ser a mesma coisa. Uma skin de galinha. Aquela skin que eu tinha mostrado pra vocês. Que é basicamente como se fosse uma galinha fantasiada de coelho. Enfim, alguma coisa assim. Uma galinha fantasiada. De gatinho, eu acho. Acho que é de gatinho. É 800 coroas e um emote. Vai custar 5 dólares. Eu não sei se aqui no Brasil quanto é que vai ser. Mas acho que vai ser mais ou menos uns 15 dólares. Uns 15 dólares, não. Uns 15 reais, por aí. 18. No máximo 18, tá ligado? Estourando ali. 18 reais. Eu acho que vai ser uma parada que é bacana, tá ligado? É um preço meio que acessível. Só que acho que se for, sei lá, 18 reais, eu acho que já não vale a pena. Porque por 18 reais você compra 1.200 coroas. Então se for até uns 15 ali, 14. Eu acho que vale a pena, tá? Mas tem que ver de acordo com o que eles vão converter do dólar, tá bom? A outra coisa que eles mostraram foi a reforma da Forja Perdida. Que eu achei que ficou muito bacana mesmo. Achei que ficou muito bonita. Até achei bem bacana porque eles meio que... Agora a Forja Perdida vai ser meio que mais conectada com o resto da cidade. Então isso eu achei bem bacana. Porém, achei algo extremamente desnecessário. De verdade, eu sou muito sincero. Gosto muito do jogo. Porém, não vou ficar falando que era uma coisa que estava todo mundo pedindo. Eu conversei com o Pato esses dias durante a live. Eu peguei e falei... Mano, você viu a reforma da Forja Perdida? Vi. O que você achou? Gostei. Mas se não tivesse mudado, o que você teria achado? Ele ia... Por mim, foda-se, tá ligado? Ninguém pediu, ninguém ia sentir falta. Porque não precisa. Não precisa reformar a Forja Perdida. Não precisa reformar a Forja Nenhuma. Eu sei. Muito legal, dedicação e tal. Não estou falando que o trabalho ficou ruim. Trabalho maravilhoso. Eles estão de parabéns. Eu sempre elogio aqui esse tipo de coisa. Porém, eles estão dedicando o tempo deles em coisas que não precisam. Em coisas que a galera não quer. Não se importa, tá ligado? Igual, fala pra mim. Quantas vezes você já caiu em Cidade das Armas depois que foi lançado? Aquela cidade ficou uma bosta, tá ligado? Aquela Forja foi reformada, beleza, legal e tal. Mas ninguém pediu. Não era uma coisa necessária pra caramba. Tá bom. Talvez você fale, ah, Guga, mas no deserto, tá bom. Beleza. No deserto, por ser um bioma meio ruim e tal, com relação à Forja, com relação aos lugares. Beleza. Só que eu percebo que a maioria da galera não curtiu a Forja depois de um tempo, tá ligado? Porque é muito lugar, é muito, sabe? Muita gente aparece, enfim. Eu acho que é esse que é o problema, mano. É se dedicar em coisas que não precisa, tá ligado? É como se fosse, sei lá, eu ficar aqui fazendo... Colocando um monte de bagulho, um monte de negocinho nos vídeos, nas lives que vocês não pedem, tá ligado? Que não é uma coisa legal, que não é uma coisa que vai acrescentar realmente, tá ligado? E isso que eu achei a respeito disso. Mostraram o ataque das galinhas, né? Que basicamente vai dar 75 de dano a cada bicado, igual eu já tinha mostrado pra vocês. É pra você poder conseguir frangar o cara, fazendo as contas. Você vai precisar de 20 bicadas, se ele tiver com a vida toda cheia, com 1.500 de vida, né? Então, sei lá. Eu acho que pode ser algo que pode dar uma... Não sei se vai ser tão forte assim. Enfim, jogando eu percebi, eu vi que não era tão forte assim. Mas eu não sei como é que vai se comportar a comunidade. Como é que vai se comportar, por exemplo, um pro player quando for frangado, tá ligado? Enfim, isso daí a gente tem que ver certinho, tá? Agora vai dar pra você ver em qual momento sua habilidade vai acabar, né? Vai ter uma barrinha ali mostrando. Vai ter um quadradinho na tela, na verdade, mostrando, né? Quando que a sua habilidade vai acabar. Ou então, se você tá no raio da estação de cura, por exemplo. Então, tipo assim, quanto mais próximo você estiver dela, né? Se vamos supor, o seu amigo jogou. Quanto mais próximo você estiver dela, vai estar cheia a barrinha. Conforme você for se afastando, ela vai diminuindo. Ah, pra você poder ver também até que ponto que ela pega, tá? Porque isso, enfim. É, pra você poder ver a efetividade dos bagulhos. E também, uma boa coisa, por exemplo, o voo. Quando você vai usar o voo, o sobrevoo da maga. Às vezes fica a dúvida. Caramba, será que eu vou conseguir chegar em tal lugar? Será que eu não vou? Então, isso daí é bem bacana pra poder você ver se realmente vai conseguir chegar naquele lugar ou não que você quer, tá? Vai ser bacana pras mudanças no Passo Fantasma e no Bloco de Gelo também, que eu vou falar daqui a pouco que me deixaram extremamente pistola também, tá? Mas, enfim. Eles também falaram a respeito dos Custom Games, que vai dar pra você poder assistir as pessoas, que vai dar pra você poder banir quem ficar zoando os bagulhos. Enfim, vai ser bem bacana. Eles falaram um pouquinho sobre isso, mas foi de uma forma bem superficial. Acho que não tinha muito mais a acrescentar, né? Agora também vai dar pra você poder marcar quando você estiver no cavalo, como galinha ou quando você estiver caindo, tá ligado? Dá pra você marcar agora. No Xbox não dava, né? Nessas situações eu acho que no PC já dava, porque a bolinha do mouse então é mais simples. Então agora vai ser possível você fazer isso. Vai dar pra ver quantas pessoas estão te assistindo na partida, muito parecido com Fortnite e outros jogos, outros Battle Royales, né? Quando a pessoa morre pra você, ela fica lá assistindo. Se caso ela continuar, você vai ver lá o número 1. Enfim, se tiver mais pessoas, assim vai aumentando, tá bom? Uma outra coisa também, vai dar pra você assistir qualquer jogador da partida, uma vez que todo o seu time esteja eliminado, tá bom? Eu acho que no Custom Games também vai dar, porque basicamente vai ser muito bacana pra campeonatos, tá ligado? Isso eu acho que vai ser extremamente legal, principalmente, sei lá, se eu quiser fazer um campeonato somente expectando, tá ligado? Aí qualquer coisa eu entro, me mato logo de cara e depois fico expectando pra poder meio que narrar o campeonato. Acho que vai ser muito da hora. Você vai ter acesso à lista dos jogadores que vão estar vivos, provavelmente abrindo o mapa, tá ligado? E aí você vai poder clicar em qual você quiser. Ou então clicar no time que você quiser e poder expectar aquele determinado time. Isso daí vai ser muito bacana. Eu tô muito ansioso pra essa parte do Custom Games. Como eu disse, tem coisa ruim e tem coisa boa também nessa atualização. E, enfim, acho que vai ser muito parecido com os campeonatos que eles fazem, né? Que eles já fizeram lá na própria Hi-Rez, né? Que eles mesmos organizaram na Europa e nos Estados Unidos. Acho que eles já fizeram também, tá? Mas dá pra você poder adicionar amigos na Hi-Rez, da Hi-Rez e convidá-los. Sabe aquela sua conta da Hi-Rez? Então, é só você criar uma ou então você linkar ela lá no site. E aí você vai poder linkar ela com a sua plataforma, no caso. E aí você vai poder adicionar seus amigos diretamente de lá. Muito parecido com o que é no Paladin, sabe? Eu achei isso muito bacana. Também no Fortnite tem isso com os amigos da Epic. E uma parada bem bacana. Então, tô falando mais rápido, pessoal. Mas caso você queira ver tudo complexo, tudo da forma que eles mostraram. Eu vou deixar o link aqui pra transmissão deles lá na Twitch, tá bom? Agora falando um pouquinho a respeito de armas, habilidades e runas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dessas três coisas e também dos elementos, né? A primeira coisa, o machado. O tempo pra poder jogar ele foi aumentado pra 0.5 segundos, como vocês já viram. Né? Que, enfim, agora tá muito lento pra você poder jogar ele. Antes era de 0.1, aumentou 0.4 segundos. Então, realmente tá um pouquinho mais lento pra você poder jogar ele. O dano dele foi aumentado, tá ligado? Ele recebeu um buff, foi aumentado o dano dele em todas as raridades. E a velocidade em que ele chega no adversário também foi aumentada. Então, meio que vai compensar aquele fato de você demorar um pouquinho pra poder segurar ele e jogar no cara. Enfim, quando lançar a atualização eu jogo de machado, que eu já não sou muito bom. Mas eu jogo pra poder mostrar pra vocês, tá? A barricada teve a vida dela reduzida de 5.000 pra 2.500. Não sei se vai fazer muita diferença, porque eu não via muita gente atirando na barricada que nem louco. Talvez, depois dessa mudança, o pessoal comece a atirar mais pra poder realmente tirar bastante dano dela. E, enfim, acabar quebrando ela, tá? O bloco de gelo agora não pode mais ser cancelado e também teve o cooldown aumentado. Não sei porquê, não sei porquê. Ah, e porque a pepega tava forte. Tava forte? Mas isso é estratégia, cara. Isso é estratégia. Sabe o que é apelão? O que é apelão é trituradora. Frangar o cara com um pente só é frangar o cara com nove balas. Isso que é apelão. Agora você fazer uma estratégia e matar o cara não é apelação. Isso eu achei extremamente ridículo. Ridículo, ridículo. Sério. Passo fantasma, a mesma coisa. Não pode ser mais cancelado. E também teve o cooldown aumentado. Ou seja, eles não querem que a gente use habilidade, tá ligado? Ou melhor, eles querem que a gente use habilidade, mas sua habilidade bosta. Qual que vai ser a graça do jogo, cara? Meu Deus, velho. Eles praticamente mataram a classe de maga nessa atualização. De verdade. Praticamente mataram a classe de maga. A Mari, por exemplo, que joga muito de maga, ficou muito chateada. Porque eles já tinham ferrado o bloco de gelo. E agora ferraram duas das melhores habilidades. Aí você vai ter que usar o quê? Vai ter que jogar o lança-cornos lá. Que ninguém usa porque é uma habilidade bosta. É uma habilidade ruim de usar, tá ligado? A menos que você combate com alguma outra habilidade. Mas, enfim. Seguindo aqui, né? Tirando um pouquinho de desabafo. A Rajadauma, justamente o que eu tô falando agora. Teve o denomentado dela para 325 na raridade comum. 450 na raridade rara. 575 na raridade épica. E 700 na raridade lendária. Eu, particularmente, caguei, tá ligado? Porque eu já não usava e provavelmente não vou usar. A menos que tiver alguém com alguma habilidade que dê pra ver através da parede. Aí sim vai ter algum sentido a mais, tá bom? Granadas de concussão. Você vai poder se jogar pra cima, né? Como eu já tinha mostrado, como eu já tinha falado. E só que você vai tomar 200 de dano em cada, independente da raridade. Tá ligado? Independente da raridade, você vai tomar 200 de dano. Eu acho que antes tava 150. Não sei porque que eles aumentaram. Não sei porque que a gente vai tomar dano também. Não faz sentido. Se fosse seguir certinho a lógica, né? Digamos assim, das outras habilidades do jogo. Você não devia tomar dano nenhum. Porque você pode jogar uma bomba incendiária no chão e pisar em cima. Que você não vai tomar dano. Por que que você vai tomar dano pra uma bomba de concussão? Que mal dá dano no inimigo. Tá ligado? Eu achei ridículo demais. Mas é só pra gente não fazer estratégia e usar o bagulho. Eles querem que a gente só jogue com trituradora e com habilidade bosta. É só isso que querem, mano. Não querem ter variação no jogo, velho. Meu Deus, mano. Eu fico muito pistola com isso. De verdade, mano. Os caras são bons, os caras sabem fazer coisa boa, mas fica colocando um bagulho zoado, mano. E calma, calma que ainda não chegou a minha maior revolta desse vídeo, tá ligado? Não chegou a coisa que eu fiquei mais revoltado nesse vídeo, tá? Nessa próxima atualização. Enfim. Runa de Re-Revive, que basicamente revivia 5 segundos mais rápido, foi removida do jogo. Tá ligado? Eles removeram esse pego e falam. Nossa, Guga. Pô, legal. Mas por que que eles... Por que que... Por que que eles tiraram ela do jogo? Porque ele ajudava muito o noob? Não. Porque eles vão colocar uma coisa que vai ajudar mais ainda o noob. Que é basicamente uma runa que te dá mais uma vida de frango. Ou seja, agora você não vai ter mais três vidas de frango. Você vai ter quatro vidas de frango. Quatro. Quatro. O Helm já é o Battle Royale que mais ajuda noob. Que deixa você frangar. Que deixa você correr. Independente do modo que você estiver jogando. Até no solo. Que geralmente no solo quando você morre já era. Mas não. Aqui você pode reviver. Você pode fazer isso. Você pode fazer aquilo. E você vai... Coloca mais uma vida pra galinha. Ninguém impediu isso. Ninguém ia ficar pistola se não colocasse mais uma vida pra galinha. Entendam. Quem não sabe jogar. Quem vai ser mais beneficiado por esse bagulho. Tem que aprender a jogar. Não tem que ser mais beneficiado. Porque senão a pessoa não vai evoluir. Meu Deus do céu. E sabe o que vai acontecer? Você só vai perder jogador raíssimo. Você só vai perder aqueles jogadores iniciais. Aquelas pessoas que realmente aprenderam a jogar o jogo. E querem jogar o jogo. E querem, sabe? Serem bons no jogo. Pra essas pessoas que só querem... Ah, vou frangar aqui. Vou fugir mesmo. Vou ter mais benefício como frango. Ô, caramba, velho. Fica pistola. Mas agora... Agora talvez acho que venha a coisa que eu fiquei mais puta. Que basicamente existe uma runa no jogo atualmente. Que ela dá 600 de vida a mais pra galinha. Quando você pega ela. Aí você pega e fala... Nossa, Guga. Muito forte essa runa. Não é mesmo? Aí eu pego e te falo... Não! Não tá muito forte. Porque a Hayres vai aumentar pra mil. Ou seja, a vida da galinha vai dobrar. Ela vai ficar com 2 mil de vida. Nenhum player na face da terra consegue ficar com 2 mil de vida. Nem usando vigor. Não dá. Porque o vigor aumenta só até 1.800. Então a galinha vai ter 2 mil de vida. Não é brincadeira. 2 mil. Pra você poder conseguir dar 2 mil de dano em alguém. Você precisa estar de assassino. Com maestria pra sniper. Com a sniper, obviamente. E você precisa acertar um headshot. Pra dar 2 mil, cento e pouco de dano. Porém, isso só no player. Porque no frango não tem como dar headshot. Não tem mais headshot no frango. Então isso é o... Então isso, eu acho que o bagulho que me deixou mais puto, mano. Porque, velho, 2 mil de vida pra galinha. Agora você imagina só. A galinha com 4 vidas. Com 2 mil de vida. O tempo que você vai demorar pra poder matar essa galinha. Mano, de verdade, cara. Meu Deus do céu. Quem pediu isso? Quem é que coloca isso, velho? Ninguém pediu, mano. Isso vai quebrar o jogo. Vai quebrar o jogo. A galinha já vai ter pulo duplo. Já vai poder atacar. Já vai ter um dash. Já vai ter 4 vidas. E eles ainda me colocam mais mil de vida. Meu Deus, cara. Daqui a pouco vai ter só classe de galinha. A gente vai ser galinha. A gente vai ser só galinha, tá ligado? Não vai ter mais classe normal. Mano, não dá, cara. Não dá. Eu fico muito pistola com uns bagulho desse. Meu Deus. Eu só quero jogar um jogo que seja justo, cara. Ao invés deles se dedicarem a trazer o engenheiro de volta. A melhorar os elementos. A fazer as coisas. Não. Eles ficam colocando coisa pra galinha. Meu Deus do céu. Isso não traz jogador novo. Não traz. Não traz. Só beneficia quem não quer aprender a jogar o jogo, velho. É fácil, mano. É fácil, cara. De verdade, eu sei que o time deles não é grande. Eu sei. Eu não tô aqui pra poder querer exigir que eles virem uma Epic Games da vida. Eu sei que isso é impossível. Mas, cara. Vamos se dedicar no que realmente importa. No que realmente interessa. Ninguém ia sentir falta se não tivesse reforma na Cidade das Armas. Ninguém ia sentir falta se não tivesse reforma na Forja Perdida. Ninguém, cara. Meu Deus, velho. De verdade, mano. Isso aqui é complicado, mano. Tem que se dedicar naquilo que precisa, mano. Naquilo que precisa não dar mil de vida pra galinha, cara. Meu Deus, velho. De verdade, mano. Eu tô muito pistola com esse bagulho aqui. Até me desculpa se o vídeo ficava muito grande. Mas, velho. Eu tô puto. Eu tô puto de verdade, mano. A runa de velocidade da galinha foi reduzida de 50% pra 25%. Pelo menos isso daí que pioraram a galinha um pouquinho. A runa, pra você poder diminuir o cooldown, tanto da habilidade de movimento quanto da habilidade normal, foi reduzida de 35% pra 25%, ou seja, não vai ter mais tanta redução assim igual antes. Olha só. Parece que eles querem que a gente vira só galinha, mas beleza. Vamos lá. O elemento de gelo foi reduzido o tanto que ele dá de slow no cara de 50% pra 25%, então beleza. Elemento de fogo reduzido de 100% pra 75% na vida do tiro. Eu não entendi direito, quem entendeu esse tipo de bagulho, é só comentar aí, mas enfim, vai ser diminuído um pouquinho. O salto do frango, olha só o frango de novo aí, foi aumentado em 20%, ou seja, o frango, além de conseguir dar um pulo duplo, ele vai pular 20% mais alto. Olha que legal, olha que bacana. E também agora pra você poder derrubar alguém do cavalo, você precisa dar 350 de dano. Ou seja, eles vão incentivar você a fugir. Ah, tá morrendo? Não combate os caras, pega o seu cavalo e sai fora, porque vai ser difícil eles te acertarem e te darem 350 de dano quando você estiver fugindo, tá ligado? Então, eles basicamente querem priorizar as pessoas que não sabem jogar o jogo. Eu não tô falando de noob e tal, tô falando de gente que não quer aprender a jogar o jogo e foda-se, tá ligado? Que não quer aprender. Eles querem beneficiar galinhas, basicamente vai ser isso, vai se tornar galinha royale, chicken royale, é isso mesmo, é isso, cara, é isso. E, enfim, eles querem beneficiar essas pessoas e quem gosta de jogar o jogo, quem gosta de fazer estratégia com uma pepega, por exemplo, que se foda, tá ligado? Não é pra fazer estratégia, é isso que, basicamente, essa OB21 é um recado. Não faça estratégia, pegue a trituradora e seja feliz, tá ligado? É basicamente esse o recado que tá dando a entender. Porque não teve nenhuma mudança na trituradora, nada, 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 a menos no elemento de fogo, mas daí foi em todas as armas com o elemento de fogo, não só na trituradora. Então, velho, de verdade, tô muito decepcionado, tô muito triste. Na minha opinião, acho que essa foi a atualização, assim, que vai vir, né, que mais me frustrou, de verdade. A única parte boa que eu achei foi o Custom Games mesmo, porque de resto eu achei muito fraco, eu achei que até a Forja perdida, igual eu falei, que eu achei legal, desnecessário, tá ligado? Então, mano, de verdade, eu quero saber se eu que sou louco da cabeça de tá ficando pistola por causa de um bagulho desse ou o quê, tá ligado? Ou se vocês também acham isso, então, por favor, comenta aqui pra eu poder saber também a sua opinião a respeito disso, velho. Porque, mano, não tá certo, cara, não tá certo. E por favor, gente, por favor, pelo amor de Deus, vão lá no Discord deles, assiste esse vídeo aqui que eu postei, por favor, pelo amor de Deus. De verdade, eu nunca pedi com tanta sinceridade. Vão lá no Discord deles e falem, isso vai matar o jogo, por favor, não coloquem. Porque não adianta só eu falar, eu ainda falo em vídeo, em português. Eu fui lá no Discord deles e reclamei, mandei uma mensagem. Lógico, sendo educados, sejam todos educados, por favor, não vamos hatear eles também. Sejam educados, mas mandem lá uma mensagem, por favor, galera, senão o jogo nunca vai mudar. Vocês querem ver o Helmy morrendo? Vocês querem que meu canal morra? Não, se meu canal morrer, foda-se também, eu faço outro, enfim, faço de outro jogo, caguei. Mas vocês querem ver o Helmy morrendo? Se não querem, mano, por favor, ajudem, mano, por favor, de verdade. Vão lá e comentem falando que isso vai matar o jogo, de verdade, pelo amor de Johnson, caras. Mas é isso, galera, enfim, o vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria. Eu não esperava fazer um vídeo tão longo assim, mas é que realmente eu fiquei muito chateado. E tô muito triste, mano, de verdade. Eu não sei quando vai sair a atualização, que muita gente vai me perguntar, mas eu não sei, tá ligado? Eles não, pelo que eu vi, eles não anunciaram e... Enfim, é isso, tá? Gostaria de saber o que vocês acharam disso daí, comenta aqui embaixo e tamo junto, galera. Abraço a todos, valeu, falou e fui!